Música Oi gente, hoje eu vou ler o livro O Coelhinho que não sabia esperar Quem ilustrou foi Heitor Neto E quem escreveu foi Emília Nunes Vamos lá? Esta história é sobre Coelhinho Um coelho muito curioso e animado Mas que andava muito agitado Ele não sabia esperar, respirar e nem se acalmar Ai que bonitinho os caracóis E olha que joaninha grande Passarinha Tem outras coisas que eu não estou conseguindo ouvir Mas deve ter alguns micróbios aí também Coelhinho Queria tudo agora Queria tudo para já E isso Gerava uma tremenda confusão De manhã cedinho Quando o sol nascia Ele pulava Da cama e já começava a agitar Acorda mamãe Vamos brincar Calma Coelhinho Mamãe ainda precisa levantar Na hora do café Da manhã Coelhinho escolheu o que queria E lá eu começava a berrar Eu quero vitamina de cenoura Calma Coelhinho Ainda preciso preparar Olha que bonitinha Meu Deus Ele fez uma tremenda bagunça No trânsito No trânsito Coelhinho logo Perdi a paciência E começava a perguntar Já chegou Já chegou Já vai chegar Calma Coelhinho Ainda estamos no caminho Coelhinho Coelhinho não parava quieto Até na escola ele aprontava A professora chamava E dizia Calma Coelhinho Olha isso Ele desenhou A Jaquinha A tartaruga E o Hipopatama Eu sei que o nome dela É Jaquinha Porque em um dos livros Eu li esse livro Da Jaquinha Que falta de educação Tem até o caracol Com a boca aberta Num belo dia De tanto ouvir Calma Coelhinho O filhote Se chateou Mamãe Eu não sei me acalmar É só respirar fundo Meu filho Eu não sei respirar A mamãe Que sempre dizia Amor e bom humor Nunca podem faltar Resolveu Algumas brincadeiras Para seu filho ensinar A primeira brincadeira Se chamava A flor e a vela Cheira a flor Inspire E sopra a vela Expire Expire Muito bem Coelhinho Ó Ele respirou E ele Suprou O nome da segunda Era Até 10 Conte até 10 O seu desafio É contar Bem devagarinho Sentindo o som De cada número Se concentre Se concentre Feche os olhos E respire bem fundo Entre um número E o outro Depois conte novamente Em silêncio Vamos lá 1 1 3 4 5 6 7 8 9 Agora em silêncio A terceira A terceira se chamava Árvore bonita Deite-se no chão Deite-se no chão E fique encolhidinho Como uma semente Sinta-se quentinho Na terra Agora Vá se esticando E levante-se bem Devagarinho Fique parado E imagine Que é uma árvore Preste atenção Nas raízes Seus pés Depois No tronco Bem no meio Da barriga Os galhos São seus braços E as folhas Sua cabeleira Fique bem quietinho Para sentir o vento Onde está o vento Mamãe? O vento É sua respiração Coelhinho Você está bem calmo E concentrado Como uma árvore bonita E por isso O quadro não percebe O vento Agora Agite seus galhos E suas folhas Perceba que o vento Ficou mais forte Coelhinho Adorou as brincadeiras novas Mas um dia Perguntou Mamãe Eu só fico calmo Quando estou parado Que boa pergunta Meu lindinho Você também pode Se alcançar Em movimento Às vezes Brincar Com os amigos Ou dançar De olhos fechados É tudo o que precisamos Para ficarmos Calmos Olha O tronco É a música Tem que ter tirado Tudo que uma árvore tem Aqui tem um passarinho Que eu mostrei Uma boa risada É outra forma De se relaxar Se achar Que não tem motivos Para rir Feche os olhos E pense em algo Bem engraçado Ou fofinho Tem uma joaninha Aqui na pedra Olha que menino Eu amo joaninha Um dia Tem uma joaninha Aqui no Ser gentil Com os outros Também nos traz Calma Filho Mas Se você quer saber O que mais Acalma A mamãe No mundo É estar com a nossa família Todos bem juntinhos Te amo Te amamos Coelhinho Gente Aqui no finalzinho Tem um livro Que é Turma da Jaquinha Mas a gente ainda não tem Então Vamos ver se a gente vai conseguir ler Então gente Espero que vocês tenham gostado Dá like no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha esse vídeo Compartilha o canal Tchau